Olá, tudo bem? Vamos começar falando da maior oferta de vagas em cursos técnicos do Instituto Federal do Maranhão. O IFMA está com inscrições abertas para quase 7 mil vagas em 27 cidades. A solicitação para não pagar a taxa de inscrição vai até 26 de novembro. As inscrições vão de 30 de novembro a 21 de dezembro e as provas serão aplicadas em 16 de janeiro. E o IFMA vai cada vez mais avançando em busca de solucionar problemas da comunidade. Na semana passada foram inauguradas fábricas de inovação em Coelho Neto e em Pedreiros. A fábrica de inovação do IFMA tem o objetivo de encontrar soluções a demandas públicas e privadas por meio de pesquisa aplicada e inovação. O Instituto já possui 11 unidades e já é uma referência nacional. Outro destaque é o edital Interação Ciência IFMA-FAPEMA. O Instituto vai selecionar 20 projetos de pesquisa científica e tecnológica realizados em parceria com escolas públicas em todo o Maranhão. Vão ser investidos 360 mil reais em bolsas para alunos e coordenadores do IFMA e da escola parceira. As inscrições estão abertas até 3 de dezembro. Para essas e outras notícias, acesse nosso portal e as redes sociais. Até mais!